Galera, bem-vinda aí ao nosso canal para falar sobre uma maneira de você ganhar ingressos de graça. Eu recebi esse link por uma pessoa que é botafoguense, ela me mandou via zap. Eu fui e respondi dois quizzes, que é perguntas bobas, perguntas sobre superstições, o que você faz pelo seu time de coração. E já consegui, no mesmo dia, já consegui trocar pelo ingresso do Botafogo e Atlético Mineiro. Então é super fácil, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica, aí vai te mandar lá para o site da CBF, o site da CBF você faz o seu cadastro. Depois que você fizer seu cadastro, você responde esses quizzes que tem lá, fica dois disponíveis, aí você vai responder esses dois quizzes. Perguntando sobre superstição, ou se você é um torcedor apaixonado. Perguntando assim, é dez perguntas, um e dez perguntas o outro. Depois que você preencher, você vai ter 300 pontos. Eu consegui trocar meu ingresso pelo jogo do Botafogo com esses 300 pontos. Aí, eu fui, botei lá, trocar pontos por ingresso. Fui, fiz a operação toda lá, recebi a confirmação no e-mail. E agora é só imprimir e trocar lá na hora. É como se fosse uma compra na internet. Então, super fácil, super simples. Aí, depois que você conseguir fazer a primeira troca, você divulga o link desse teu quiz que você respondeu. Você vai ter lá um link lá. Você respondeu no final das perguntas, vai ter um link. Aí você divulga para os seus amigos. Se seus amigos entrar pelo seu link, você ganha mais 150 pontos. Então, nos próximos jogos do Botafogo ou do seu time de coração, você consegue trocar. É super simples. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. Você vai lá, clica no link, faz seu cadastro pelo site da CBF. Vai estar lá certinho. Faz seu cadastro. Tem lá dois quizzes para você responder. Você responde o primeiro. Aí, depois que você respondeu o primeiro, você vai estar lá o seu link para divulgar para os seus amigos e responder no seu quiz. Depois, o segundo. Aí, você vai para 300 pontos. Quando tiver jogo disponível, vai aparecer lá. Apareceu para mim. Botafogo e Atlético Mineiro. Opção de comprar. Você vai lá e compra. Valor da compra. 300 pontos. Aí, você vai lá e 300 pontos. Entendeu? Então, super simples. Super fácil. Qualquer dúvida, vocês vão no comentário. Eu vou explicar a vocês detalhadamente. Valeu, galera. Eu recebi essa novidade e quero passar para vocês. Então, acho que não ainda é muito divulgado. Tem pessoas próximas a mim que já assistiram nesse fundamento. Então, é um jeito aí de a CBF levar o torcedor para o estádio. E funcionou, que é uma maneira super fácil, super simples e super rápida. Se você não entendeu essa minha explicação, deixe nos comentários suas dúvidas que eu vou lá responder. Valeu, galera. O canal está crescendo muito graças a vocês. Vocês fazem toda a diferença. E até o próximo vídeo.